Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e bem-vindos a mais uma lista. E dessa vez eu não vou fazer sobre a série Souls como foram as outras duas. Já nem lembro quanto eu fiz, acho que foi só duas. Dessa vez eu vim falar pra vocês as cinco melhores músicas dos games, na minha opinião. Bom, pelo menos cinco delas, né? Porque tem muitas mais aí. E antes de começar o vídeo, vocês já sabem, né? Deixem o like aí no vídeo pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. A gente anda crescendo muito ultimamente e eu estou muito feliz com o desempenho que o canal está tendo de novo, né? Porque há um tempo atrás ele estava bem desfalcado aí, o YouTube não estava ajudando muito. Mas agora a gente está se reerguendo e já estamos quase chegando aí nos 14 mil inscritos no canal. Muito obrigado pela ajuda de vocês, tá bom? Se você é novo, se inscreve aí também, seja muito bem-vindo. E não se esqueçam de marcar o sininho aí pra receber as notificações dos vídeos novos aqui do canal, beleza? Bom, sem ficar me enrolando muito, vamos lá pro vídeo de uma vez. Partiu! A primeira música que eu vou falar aqui pra vocês é de Assassin's Creed Rogue. Sim, é o tema principal do jogo. É uma das versões da música que já tocou em vários outros jogos da franquia antes dela. Mas na minha opinião, a do Assassin's Creed ficou com aquele chan, aquele feeling a mais do que os outros. De Assassin's Creed 3, inclusive, é muito boa também. Mas eu acho que a melhor entre elas é do Rogue. Assassin's Creed Rogue é o jogo mais diferente da série, né? Aquele que conta a história de um templário ao invés de um assassino, mas que mesmo assim conseguiu cativar muita gente. Inclusive, eu ouso dizer que a história dele, o enredo, o jogo em si, tirando as tecnologias que foram mais avançadas no Unity. Mas o Assassin's Creed Rogue é superior ao Unity, principalmente na questão do enredo. Até mesmo na dublagem, ele ficou superior ao Assassin's Creed Unity. Tiveram vozes melhores e mais caprichadas em Assassin's Creed Rogue. Enfim, fiquem aí com um trechinho da música pra vocês sentirem essa pegada deliciosa dessa música bonita. A segunda música que eu vou citar aqui pra vocês é de um jogo da Nintendo. Tomara que não tome flag por ter colocado um pouquinho de Nintendo aqui, tanto é que eu não vou falar muita coisa dele. Esse jogo eu joguei demais. Inclusive, foi um dos poucos Zeldas que eu joguei inteiro e várias vezes na minha vida. Foi Ocarina of Time. Eu acho que eu fiz tudo que era possível de se fazer nesse jogo na época do Nintendo 64 lá. E eu nunca tive um console. Bom, eu ia na locadora jogar, emprestava de amigo, ia na casa do amigo jogar, alugava da locadora o videogame pra jogar em casa. Sim, tinha uma época que faziam isso. Zelda Ocarina of Time. A música é de Gero do Valley, mais pro late game mesmo, assim. Quando você tá mais avançado no jogo, você vai conseguir acessar esse vilarejo que é só composto de mulheres. Essas mulheres todas sensuais de seu jeito, né? Porque pra mim não é sensual porra nenhuma. Mas na época, esses gráficos aí, gente... Ô, louco. Ei, ei, essas tetinhas aí. Essas tetinhas aí. Cara, meu Deus do céu. Enfim, a música que toca no cenário ali em Gero do Valley é linda, é demais. Tem uma pegada meio espanhola, assim, enfim. Falei de tetinha e falei de espanhola logo em seguida. Ah, foda-se. Essa música é linda. Fiquem aí ouvindo um pedacinho dela. Só pra vocês pegarem a pegada da espanha, ó. É, vou ouvir. A terceira música que eu citarei aqui pra vocês, sim, é da série Souls. É, não dá pra fugir, né? Eu acabo enfiando essa porra aqui. Mas eu acho que a música mais perfeita da série Souls é o tema da batalha do Soul of Cinder. Não simplesmente pela música, pela composição dela, mas pelo sentimento que me trouxe quando eu tava ouvindo ela pela primeira vez durante a batalha contra o Soul of Cinder. Pois quem jogou sabe que ele tem duas fases. Você termina a primeira fase com a música dele já tocando e logo se inicia a segunda fase, onde ele meio que incorpora os movimentos do Lord Gwyn do Dark Souls 1. Então essa música dele se mescla com a música tema do Gwyn do Dark Souls 1. E quando eu ouvi aquele pam, 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 junto com a orquestra toda tocando, ele, cara, chega a arrepiar dos pés à cabeça esse bagulho aí. Eu acho que vocês, como fãs da série Souls, compartilham desse mesmo sentimento comigo, né? Não é mesmo? Enfim, ouçam aí um pouquinho desse trecho que eu falei, quando muda a música. Amém. 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 A quarta música que eu vou citar aqui pra vocês é de Castlevania, Symphony of the Night. Eu acho essa música simplesmente linda a nível de compositores como Beethoven e... Não consegui lembrar de mais nenhum outro. A nível de composições de músicas clássicas famosas, ela é tocada com um instrumento que eu não faço ideia de como é o nome em português, mas em inglês se chama Harps Chord. Ele tem a aparência de um teclado, só que com as teclas de cor invertida. Por exemplo, as teclas de baixo ao invés de brancas são pretas e as de cima ao invés de pretas são brancas. Enfim, ele tem esse som bem bonito e tem uma banda de metal aí chamada Stratovares que usa muito esse efeito em suas músicas. Mas enfim, ela toca durante a biblioteca, quando você tá dentro da biblioteca, lá onde você encontra o velho que te vende itens e etc. Ela se chama Woodcarve em Partita. A música é sensacional. Se você já jogou Castlevania, Symphony of the Night, com certeza você lembra dela e com certeza você gosta dessa música, mesmo que você não soubesse o nome dela. Enfim, fiquem aí com o trecho dela. Aí é outra coisa, né? Da Konami eu vou tomar a flag dessa porra aí também, com certeza. Só aguarda, Everton. Só aguarda. Foda-se. Ouve aí. E pra encerrar, a última, quinta e acho que a mais sensacional de todas essas músicas aqui vem de Final Fantasy VII. Vocês sabem que eu sou muito fã de Final Fantasy, principalmente de Final Fantasy VII. E principalmente da trilha sonora de todos os... Eu podia fazer uma lista com 50 melhores trilhas sonoras de Final Fantasy aqui pra vocês, pra vocês terem ideia de como eu amo as composições do Nobuo Ematsu. Enfim, essa vem de Final Fantasy VII. É o tema de Ares. Aquela personagem que acaba morrendo no primeiro CD. Quando ela morre, inclusive, essa música toca e faz todo mundo se emocionar, todo mundo querer chorar. Tem umas versões orquestradas, inclusive é essa versão orquestrada que eu vou deixar aí tocando pra vocês ouvirem a pegada dela. Cara, a música é sensacional. Ela é linda, ela te faz chorar, ela te faz viajar, te faz sentir a sensação que o compositor queria que você sentisse quando ele fez a música. Enfim, a música é linda. Ouçam aí um trecho. E é isso aí. E é isso aí. Bem, essa foi a lista de hoje. As cinco músicas que eu mais gosto nos games, pelo menos foram as cinco que eu consegui colocar como as mais tops, assim, diversificadas na primeira lista. Enfim, me digam no comentário a lista de vocês, as cinco músicas que vocês mais admiram nos games. Até porque eu vou procurar pra conhecer, porque como vocês sabem, eu sou um grande admirador de música. Eu sendo músico, eu mesmo, me interesso muito por esse assunto. Me digam quais são as músicas preferidas de vocês pra eu conhecer também, tá bom? Não se esqueçam do like se vocês esqueceram no início do vídeo. Se inscrevam no canal. Se vocês gostaram do conteúdo aí e querem mais deles, também cliquem no sininho pra não perder os próximos, beleza? Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu me despeço. Beijo na bunda de vocês. Um abraço do gordo. Me sigam nas redes sociais, que é muito importante pra gente ter aquele contato mais delicioso. Assim, tem um grupo no Facebook que a gente pode trocar ideia. Tem grupo no WhatsApp agora também. Enfim, tem rede social. Muito obrigado, eu fico por aqui. Tchau. Falou.